Eu fui para o Pato Grosso, fiz ali, né? Eu ia para o Corado, porque não era na Oeste, foi o Rio de Janeiro, foi de... Aí depois que eu ia para o Corado, começou a pregonha para o Corado. É, então eu fiz o Corado, a colisão ficou para o Corado. Aí a colisão de pessoas, quando sair de Corado, fazer... A gente ia fazer o Rio de Janeiro para o Corado, aí do Mato Grosso. Ou seja, o Mato Grosso foi o Rio de Janeiro no Corado, né? Agora já está com uma vinha, que sai ali para o Brasil, né? Pela Três... Pela Três Mané, né? E aí ela sai de Corado toda hora. Eu voltei para... Pela Três... Sai de Pela Três... Aí ela sai... Ela sai para todo aquele... Aquela barria ali, interior e tudo. Ela sai para a Ponte da Lapa. Ela tem carro para a Senhora da Vitória. Ela tem carro para Carinha aí. É, é... É, é, é... A Patruda de Parê também para subir para a Feira de Santana, na Ponte Segura. É... E a Funda para lá para dentro. O Banambi, que sai daí, a Odessa da Bahia, que sai para a Zine. E a... A Comissão sai para ele. E ela é muito forte do Corado. Mas não é que tá rei não, o ar ali no mar, não. Fica muito forte, só também essa dança. Fica muito forte, tá? Fica muito forte, tá? Agora aqui, queria muito também essa... Aqui que eu não posso mais pensar no seu nome, não perdi, né? Aquela... Royal, Royal Express, né? Royal Express, Royal é o Sinis. É o Maia. Mas a gente só vai ter as fotos que é... Que é pedido em branco, né? É, não, não. É, não, não. É que você... A Royal Express é a original. Na dos Elpros Pinheiro. Elpros Pinheiro ali, é super bem consolida do mercado. É aquele cara que faliu porque tem dinheiro pra cinco gerações. Tá querendo... É... É um quebrado que nem um bocado em branco. É... E... A gente sabe que trabalhou no grupo lá. É... Alguém faz um debate assim de calcárpico, aí tinha a Real Norte, que ela entrou aqui, a Teana, que ele entrou, aquele Ico-Olimpícico, ele tinha a Planalda da Milagrand, que fazia uma festa natal com a pessoa para ele lá, ele entrou ali, enfim, ele tinha muita coisa assim. Aí, ele foi... a nossa confeito, levou uns caras na nação do Paulo, ele 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 levou um imposto da igreja, inclusive, na casa dele, na nossa confeito. Aí, deixou a casa principal, que são palco de dinheiro, o subterrante da moção do Paulo, que é assim, você pagaria o olho da entrada, como é que ele levou um pedido. A casa, aí a Dona Conceição, né, era uma 8 pessoas, nós vamos ler, muito bem, era um índice, ele disse que era uma confusão, disse que ia indo aqui, tal, tal, tal. Aí, ela tinha a casa de lazer, tinha a casa principal, a casa de lazer, esse lugar tinha uma só de cantos, em cima da velha, uns 8 metros, difíceis, só de montes, assim. A casa de lazer, não, 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 não. Aí, a gente está até ficando aqui, o que é a casa da velha do Paulo, e aí, ah, agora eu vou fazer um pedido, um cara que é uma coisa que eu vou fazer, A gente vai avançando aqui no meu quarto de águia. Ah, é, o senhor agora chegou uma vez. Ah, eu vou devolver aquela casa aqui. Nós vamos lá pra onde vai? Lá tem dois quartos, mas é... Tem que ter mais um quarto. Se tiver alguém que faz, venceu o quarto aqui antes e o casal. E o que vai ser o senhor? A casa, isso é um comentário, a casa não funcionava. O senhor vai e fez pra gravar no barco, né? Ele vai gravar pra gravar pra gravar. Pra gravar pra gravar pra gravar. Não funciona, galera, não é? E outros Estados Unidos, lá, me andava no Alasca, e esse anual eu andava em casa do João, e o senhor, o mundo levou a todo lugar, e falou, saiu no caminhão. Aí, era um dia que ele tinha. Aí, assim, eles têm muito de nada. Aí, no Oswal, paraíso, ali, os prédios, eles estavam sendo um deles, assim, e, assim, eu andava em uma trechada. E, mesmo depois, no caso aconteceu o caso, o senhor jogava na gravar, prazer, modos, nesse aspecto aqui. Aí, tinha um negócio de... Também, no tipo de movimento, passava... de... oito, dez anos sem o setor da real. Sem visitados, sem descargação. Então, ele ficou muito rico, muito gente. Ele tinha um... rico. Ah! A gente já estava com mais, duas fases com o monstro, que era o setor da real. Duas fases com o monstro, com o negociado com o telefone toda hora. Moço! Você vim buscar, tem as caras de plantas marcas. Aí, o cara, não, mas, moço! Mamãe, ela é expressiva, e tal. Era um rapaz, era negociado, era um bom mercado, a gente sempre estava vendendo ali, porque era um mercado de tecnologia. Aí, o cara, os caras, os caras, os caras, os caras pegavam o frete, colocavam o negociado, o carro, o ITL, de novo. E aí, quando tiravam disso, não ia fazer o cara não, não foi prestativa, não, disse uma mudança. Em final de calculate as pessoas, e elespackaram o他們, os caras, os caras que foram terminando, mas que ela reservaram, e eu dei, a opção. Aí, a mão desachiga o óculos, não tinha outra opção. Aí, é... E ele não deixava. É um trabalho aí embaixo do Fulano. Aí eles colocaram a Guanabara do Fulano que está comendo aí. A Guanabara veio e adquiriu o Partenal. Ou seja, o Aéas do S51, Daniel Domingo. Ficurando com mais Aéas do Fulano. O trabalho ainda tem um Fulano que o Fulano que o Fulano tem um monte de centais aí. Que é a sentadeira do Fulano. Ele fez igual o seu nome fez com ele. Seu nome da Guanabara do Fulano. Fui o Arreal crescendo. Ele pulou de cabeça o carro quebrando na estrada. Não faz fazer o seguinte. Alguém, por exemplo. Aumento de sete por cento. Lembra que o seu nome fez ali na rua. Só deram queda mesmo. Mas um monte de companhia fez. Já colocou o Fulano da Nova. Já colocou o Fulano do 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 Fulano. O Fulano do 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 Canal do PS A polícia da Nara, o Rodeiro, o Alcântico, o Sérgio Ah, o que é? Ah, mas eu acho que eu tenho 600 para 700, o que é? Não, mas é uma pergunta Mas quase todo bloqueado Não deixo bloqueado Porque não dá tempo, porque não tem ativa assinando E aí, na hora que eu boto o uso Aí daqui a pouco tem os direitos do autorado Aí tem vez que a gente pensa em acionar o... E o microfone Tem hora que o microfone está acionado Aí o cara que está com ele está falando besteira Não, desigando, falando barulho Porra, aí eu brinco com a música Peraí, cara, pô, cara, pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô Pô, pô Pô, pô 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 O que é o último de... Será que ele fez Sarabataviosi? É, Sarabataviosi. Ah, esse negócio parece que é o que já disse, né? Sarabataviosi. Sarabataviosi, já. Sarabataviosi. 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 Mas o senhor está aqui. O rico não era burro, não é? É, mas ele deu um ataque, não viu? Ele deu um ataque. Eu vi um cara... Eu vou contar a história, né, Sarabataviosi. Nossa, a história é muito grande. Aí... Nós temos tanta sorteira, pô. Já acaba. Até o nordinho a ilha de fome, né? Desse norte. Bem. Aí tem a Mirana Plaza. A Yael só pegou na vara, que eu queria matar a Real também. Então, ela colocou... Ela pegou a empreiteira da Real, que era a Federal, que era a pequena, a defesa. Ela tinha muitas linhas. Linhas boas, assim. Mas eram poucos carros. Para cada... É... É uma expressa, né? Tinha uma da Real Federal lá. Aí... Ela começou a arrumar a Federal, e subiu com a Real. Você vê com a Real. Você vê com a Real. Você vê com a Real. A Real é o serviço. É a Real Express. Ela tem pouco. Você não sabe que é ver mesmo? É, ela tem pouco. Ela já mudou logo que é a Real Express. Só que ela já... Real Express, é. Na Real, na Royal, né? Na Real Express. A Real era um serviço que ela tinha. Eu disse assim, era que ele coloca lá... É... Royal, Polícias... Ah, eu não sei. Mas, eu não sei o serviço. O serviço da... A Real Express era um monumento. Era um monumento. Era um monumento. E o Royal, acho que já era uma coisa. do Rio de Janeiro, né? O Royal, era uma coisa. Aqui, a Real Express. Um exemplo. O time era o Caminho 26. O cara sempre vai pegar a cabeça. Fica clarinho, né? Eu acho que tá assim também. Tá? Eu não botei na... Na... São em 750, né? Eu não botei no Caminho 80, não. Porque eu acho que é churro, não é uma favelha, não é? É churro, não é? É churro, não é? É churro, não é? Claro, mas não vai agora. E é ótimo, isso aqui é bom. Mas não vai ficar eu. Olha, quando eu vi, eu sei que é do céu, eu sei que é do céu. Quando eu ligo o hi-fi, ou qualquer coisa, eu entro no lugar, eu pego a rede, não sei, aí aparece o nome do local, ali está latitude e longitude, né? Não vai lá, longitude e longitude, mas quando passa o lugar, aparece o nome da localidade. A paixão está sentando, eu vou dar uma olhadinha, eu olhar para o céu, e eu vou dar uma olhadinha. Depois eu saio do próximo lado, eu vou dar uma olhadinha. Se sair, vai ficar soltão. Aí está, está, está... Eu acho que a gente vai ficar soltão. 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 Mas tem uma boa doseira aí, que é um papel do pai, que é aqui mesmo. E aí, dar uma olhadinha viva. O que é isso acontece, né? Tô eu cadastra aí a Lud고요, ela não sabe. Versículo 137. E cara, olha aí a vancestzenie... Esse é o segredo da Canada. Você leva... Aí você passou É porque aqui não é que a portão se pega? Não, aqui não Aqui eu acho que é essa ela aqui Se eu tiro um pedaça lá não, mas o conto vai cair Olha aí 81 84 Olha aqui só um quilômetro Ah, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que hoje é dessa Vamos ver Vai dar um japonês escurecendo Vai dar um assassino no Japão antes de escurecer Vamos lá É que o pessoal quer dizer de palco Não, não sei Bom dia, não sei se a gente vai falar Não, não É de palco que é aquela macete lá Não, não Não, é... É figura É sensível É, sensível, sensível Não, é É É É É É É É . 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 Você tá com essa coisa de correr aí, rapaz? É? Ah, não. Por que você deixa aí? Pega a batela pra ela, bateu com ele. Eu peço de praga. Ô, rapaz! Não, rapaz! Estou chorando pra tá com essa ali. Três! Tô falando pra ela aqui, ó. Tô falando pra ela aqui. Ela tava lá. Eu vi, lá de dentro. Ela tava lá direitinho. É uma rua, rapaz. Ela jogava assim, escondido. Pra pegar a companhia em cima do papo, rapaz, dentro da bolsa. E o ventilador ligado. Eu lembro. A minha avó e o menino. Você viu, moço? É pra agarrar o arroz com... Eu com farinha? Ficaram. O Paulo tá falando. O Zé vinho fez o quê, né? Ah, não. Eu tava pro outro lado. Eu não vi, né? Ele vai falar que não viu o quê? Eu não vi. Eu não tô com farinha, meu Deus. Na hora que você tava comendo, eu não tinha que ir lá pro banheiro. É pra completar. Nessas coisas eu não tô comendo. Eu não tenho... Aquele resumo é de graça e mesmo. Poco mal. Não tô comendo. Aquela farinha do merruz, né? Eu não dança do barradinho, meu Deus. Aquela farinha do barradinho, né? Aquelas farinha do barradinho, né? Aquelas farinha do marradinho, né? Eu não tô comendo. Eu... A minha tá mais dança com esse tipo de bazaetão. Você colocou segura? Você vai levar, né? Olha a menina, tem muita facinha essa. Vai dividir o frito com o chão dela. Veloso, tu quer um frito? A mulher vai deixar no lado aí. Vai azedar aqui que tu põe um azedo. É o teu tempinho, porque eles chamam Veloso. Ele tá lá em Brasília. Hã? Tá lá em Brasília? É. É quando vai, porque é assim, né? Deve ser. Ei, Veloso. Estamos subindo até a Serra de Verapava. É uma mulher que vai ficar aqui. Porque moro em Brasília. Porque eles chamam de Veloso mesmo. Aí ela tá falando que é tão clínico. Não vai acontecer. Eu também acho que é nó. É nó que tem vários, né? Ela... Ela tá lá em Brasília. Ela tá lá em Brasília. Ela tá lá em Brasília. Ela tá lá em São Julião. É. São Julião porque ela fica no interior do interior. E aí, velho. Tô lá. Até o arco, esse é o vento. Não, né? Muito. Não adianta. Aí... Ela tá... Ela tá lá em Brasília. Escondendo na roça. Na roça. Na roça. Eu tô aqui em Palzeira. Cheiro do barulho. O cheiro do frango. Que ele vai caber. O que eu falei, é mais fácil, é dar. É nó. Mas não é... Ele vai terminar com a gente, mas... Eu tô aqui. Ele vai jogar lá em Brasília, né? Mas ele vai jogar aqui. É... Ele vai jogar lá em Brasília. Ah... Ele vai jogar aqui. É numa roça. É porque eu tava kalim. Como eu tomava. Ela falou que é tudo lindo. Não, eu tô aqui na roça. Ele não deu nada, rapaz. Ela falou que era brilhando. Galim, velhinho... Não é velhinho. Não é velhinho. Não é velhinho. É o teu filho, ele que mora aqui. É, velho. É velho. Hoje não, é onde? É que eu tenho parede lá em São Julião É onde? É onde? Pode ser onde, né? Porque não tem vários nomes, né? Não, eu só tenho No Brasil não tem vários lá Não, não tem vários lá O que você faria agora? Assim, a filha E a banda Rapaz, mas deu sorte Ela sentou um pouco na frente, né, gente? Olha o tanto dia dela que eu dei Vai empagar, tinha empagar dobrado Pode ficar um fio aqui só ali, tá vendo? Pode ficar um fio aqui só ali, tá vendo? Pode ficar um fio aqui E agora fica assim, ó E o coitado do que eles vão levando o fio lá, pão? Espera um pouco que eu vi quando vem, sabe? Mas nós que abram lá, gente Sai o primeiro cheiro e ela tá com todos os olhos em cima E aí, a gente tá com uma vez Não dá porque eu vi Porque eu tô com certeza Que eu vi, né? Não, porque ele tá com farol Pra mim Pode ficar Tchau 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 Tchau